Uma parte de mim Uma parte de mim pesa, pondera Outra parte delira Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se espanta Uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe, de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte linguagem Traduzir uma parte na outra parte Que é uma questão de vida ou morte Será arte Será arte Será arte Será arte Uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe, de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte linguagem Traduzir uma parte na outra parte Que é uma questão de vida ou morte Será arte 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 Legenda Adriana Zanotto